Olá, sou comandante Simone Parente da Guarda Civil Municipal de São Manuel. Vamos para as ocorrências da guarda. Menores de idade apedrejavam o telhado da sede da Guarda Civil Municipal de São Manuel, foram retidos. Na noite do dia 5 de janeiro, por volta das 21h30, três indivíduos que estavam na pista de skate passaram a tirar pedras no telhado da base da GCM, na Coab 2. Ao ouvir o barulho das pedras, os GCMs Albuquerque e o Iago, que estavam de plantão no local, imediatamente viram, através do monitoramento, o local onde os indivíduos se encontravam, solicitaram apoio das equipes noturnas GCM Paulino, Rosso e Angélica, onde efetuaram a captura de dois deles e um conseguiu se invadir. Os pais dos menores foram acionados pelos guardas e foram até o local, sendo certo que os adolescentes foram repreendidos veemente por seus genitores pelo ato de vandalismo. Por não haver danos ao patrimônio público, os adolescentes foram liberados aos seus pais. E o fato foi registrado em boletim de ocorrência e será encaminhado à Polícia Civil e ao Conselho Tutelar. Na madrugada do dia 6 de janeiro, a equipe da Guarda Civil Municipal de São Manuel recebeu um chamado pelo telefone de emergência 199 para capturar um tamanduá que estava nas proximidades da Coab da Santa Mônica, próximo à rua Venceslau da Silva. A equipe, formada pelos GCMs Paulino, Rosso Albuquerque e Iago, realizou o resgate do tamanduá e o reintegrou ao seu habitat natural fora da área urbana. Um abração para todos da comandante Simona.